E aí, pupitos! Moçada de sová, começa a bater, estupida! Eu sou a Roberta Poupa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês podem perceber, eu não estou no meu quarto, não estou no meu fundo... Sim, tô num quarto de hotel. Tô viajando, que se você tá acompanhando os vídeos aqui no canal, tá saindo vários vlogs muito doidos. Mas hoje, a gente vai ver os vídeos satisfatórios mais estranhos da internet. Tava com saudade desse tipo de vídeo? Então, já curte, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo meu. E agora, bora lá! A gente já começa com o Lego sendo desmanchados por essa máquina. O que vocês acham que pode acontecer com o Lego numa máquina? Eu não sei, gente, vai virar o quê? Uma pasta? Um negócio grosso assim, mas... Ó, vamos ver. Ó, sai... Hã? Massinha de modelar? Como assim se o bagulho é duro, gente? O bagulho é duro, como é que vira minhocas? Não entendi. Agora, isso aqui é pra aquelas pessoas que não gostam de acordar cedo. O que você pode fazer com o seu despertador? A gente desmonta ele todo, que isso mesmo quebra. Porque dá vontade, né, gente? A gente dá vontade de tacar o telefone na parede. Olha uma massinha... Gente, achei que era uma esponja de banho. Olha o barulho. Ó! Tá parecendo meleca. Sabe quando a gente tira as melecas do Nelly e começa a ficar bem dura? É isso que pareceu, gente. Não pareceu anos e anos que a pessoa junta... Não, sai o que pensei? Olha só uma nuvem fofa. Aí o cara... Ai, gente, isso é muito bom. O cara começou dele a apertar. Aperta mais. Isso, aperta desse lado. Tá parecendo estranho. Isso aí é pra botar o chinelo, o prego no chinelo. Não, gente. É pra botar a fivela. Ó, vocês achando que é aquela coisa lá que a gente coloca o prego pra quando sai a fivela? Não, ele está simplesmente colocando a fivela. Olha, gente, o vaso transparente é o quê? Pra ver a merda descendo com mais qualidade? Não entendi. Será que isso é decoração? Tem gente que gosta dessas cores diferentes, né? Põe o vaso assim no meio da sala, daí caga. Vai, imagina o cano e descendo o cocô assim. Isso é um pouco esquisito, né? Essa aqui sou eu fazendo pipoca. A mulher botou dele azeite. Nossa, essa aqui é gordura, né? Tá tudo bem. Aí eu não entendi o tamanho. A pipoca é pra quem comer anão? Gente, isso aí foi bem preconceito. O que é isso? Esse é pra você pescar um peixinho. Botou ali um... Que isso? Isso não é peixe? Oh, meu Deus. O cara tá pescando o que lagosta? Que bicho é esse, gente? Siri? Rapaz, olha. Bicho estranho. Vocês comerem aquele bicho ali? Eu achei muito esquisito. Esse aqui é bom pra você que gosta de decorar postes na rua. Sabe aquelas pessoas que escrevem assim, ó. Faço macumba a três real. Então, esse é pra você. Olha só o que o cara vai fazer. Vai fazer uma arte, vai pintar ali o muro, passar várias cores. E tá achando que tá bonito. Mentira, o cara tá fazendo ficar igualzinho o bagulho lá de trás? Gente, impressionante. Ó, dá até pra tu bater tua cabeça ali achando que não era nada? Pegadinha isso aí. O que dizer dessa tartaruga rebolando, tomando banho? É igual nós, gente. A gente fica pensando assim, ah, só nós que fica igual um retardado no chuveiro. Olha essa aí, limpando a bunda bem de boa, assim, ó. Tchub, 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 rupi, rupi, rupi. Agora esse cara vai fazer uma mágica na água. Que eu não tô entendendo o que é a mágica, não. Ele só botou... Ó, que impressionante. Uh, ficou impressionante mesmo. Vocês viram? Eu tava zoando. E ele fez altas folhas, assim, de água. Tá vendo? Não julgue. Não julgue que nem eu. Agora nós vamos ver um pedido de casamento. Que tá... Onde? Quero botar o quê? Uma bolha? Bateu na cabeça do outro. Falou, faz direito, ó. Aí, ó. Que romântico! Unidos por uma bolha. E depois tremecer, parar, mas tudo... Agora o tiozinho que não tinha nada pra fazer vai querer equilibrar o vaso num monte de ferramenta. Por que que ele não foi, né, dar uma caminhada na praia, né? Tudo bem, vai ficar aqui até três anos. Ele conseguiu, rapaz! Como assim? É sério mesmo? E o bagulho não caiu. Eu vou assoprar a vontade, sabe, gente? Aquelas pessoas que demoraram três mil anos pra montar aquelas cartas, sabe? Daí o senhor só faz isso, ó. Só desmonta. Pupo cruel. Aí você tá vendo o quê? Um cachorrinho, coitado, vai tomar banho. Gente, a não ser cachorro com a espuma. E pronto, olha só que bonitinho. Você tá tão satisfatada, dá vontade de comprar um cachorrinho só pra dar banho nele. Agora silêncio. Que a mulher tá cortando o quê? O queijo? O bolo do fubá. Não entendi, gente. Tá parecendo... É um bolo isso? Mas por que que eu tô botando esse estolete de bosta ali? Tá fazendo uma bunda. Não acredito. Uma bunda peluda? Gente, só pode ser. Porque... Não, agora tá virando uma jaca. E não mostraram o final. Eu odeio quando não mostram, né? Agora a gente vai ver o tiozinho raspando a madeira. Que no caso ele não lava a mão dele faz muito tempo. Como vocês podem perceber a unha ali. Não sei o que... Não dá... Eu não consigo achar satisfatório. Ele precisa lavar a mão, gente. Detergente. Nunca vou falar. Isso aqui é pra testar se o vidro é bom, ó. Tacou no chão, não quebrou. Aí tu faz o quê? Taca ali o martelo. O que quebra? Pô, como é que tu vai testar um espelho? Se tu vai quebrar o espelho, tu não vai poder usar o espelho porque tu quebrou. Olhem as velas se derretendo. Que estranho botar a vela ali. Uh, com fumaça que da hora. Uh, 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 uh. Parecia um monte de miojo. Gostei, gostei, gente. Já dou muito emocionada, talvez. Olha essa máscara, gente, que fica saindo bolhas por dentro. Como assim? Como essas bolhas ficam saindo dessa máscara? O bagulho tem que estar lá, daí na boca, gente. Aquela pessoa, sabe, que tu fala assim, Nossa, parece que tem uma batata na boca. É igualzinho, cara. Vai ficar assim, né? Aí você pega o quê? Pasta de barbear e coloca no negócio de espremer batata. Uh, que fica da hora. Olha esse bagulho colorido. Eu vou fazer isso? Meu, como fica top. Tu pode fazer isso por três horas. Aí depois vai botar o pé ali com chulé. Isso aí não limpa, gente. É tomar banho melhor. Aí a mulher botou um monte de roupa amassada na máquina com essas bolas coloridas. E ligou. Aí quando ela pegou, tá tudo dobradinho já e limpinho e seco. A pessoa acha que nós é otário, porque tá lá tudo amassado. O que que umas bolinhas, bolinhas, bolinhas que é alienígena? Que dobre pra essa roupa dentro da máquina? Tu não tem faca? Pega o teu apontador de lápis e corta o pipinão. Pra quê, gente? Mas sai... Ó, amiga, que linda. Sai assim. Pra encontrar o crush. Por que que a mulher fez isso? Eu também não sei, gente. Tem gente que precisa de ajuda. Ó, o cara limpando o vidro, ó. A mulher falou, vai lá limpar cá, seu estrume. Aí ele tá limpando direitinho, ó. Ô, rapaz, ele tá limpando muito bem. Isso. Caramba! Perfeito, gente. Isso aí é de tanto que a mulher mandou ele limpar o vidro. Aí aprendeu. Agora vejam esse bagulho todo branco aí que tu fica botando na mão. Parece leite. Como é que a mulher apanha a mão e não sai leite na mão dela? Bagulho não muda, gente. Olha isso. Gente, a mão dela sai seca. Como isso é possível? Boguei. Vamos lá, ó. Limpando o tapete, gente. Tá lá sujo isso aí, ó. Encardido. Olha a sujeira. E... Olha que nojo. Imagina pegar esse caldo e fazer uma sopa, né? Tá parecendo que uns toletes de bosta coloridos caindo no pote. Por que que isso é satisfatório? Pega o mel. Aí a mulher tá o quê? Fazendo uma massagem no mel. Aí virou o mel, virou um pote. Aí o pote virou uma bola, aquelas coisas de médico, que ela apertou e... E tá esquisito isso. Virou uma maçã de mel. Caramba, e quem vai comer? Porque, olha, eu só fico imaginando a pessoa com aquele negócio fazendo assim, ó. Ficou muito estranho pela ma... Aí tu foi sentar com teus amigos, contar, né, coisas do passado, o que aconteceu na sua vida. Aí o bagulho cai. Você pensa assim, gente, o banco caiu, né? Você levanta, gente, olha aí, ó. Entou na toba. O ferro entrou na toba. Se ele era beijinho, gente, o que que um banco não fez, né? Ó, gente, isso aí é relaxante, né? Você fica botando ali... Gente, o que tá acontecendo? Isso não tá mais... Ela tá esquisita, parece que ele tá fazendo ovo mijinho. Gente, não sei o que é pior. É o cabelo da pessoa ou a pessoa que tá fazendo nele o negócio? Ó, gente, isso dá mó paz. Fica fazendo castelinho na areia. Ó, ele pega a aguinha, fica botando a terrinha ali, ó. E vai subindo, subindo. Até vir um idiota andando na rua e chutar. Que seria eu. Ó, o que que acontece quando tu não come direito de manhã? Olha, ó. Tu fica fazendo vários círculos no meio do nada, igual um doido. Vê se tu tá andando na rua e tu vê uma pessoa fazendo isso. Tu não pensa que essa pessoa tem problema. Né? Você fica pensando, gente, olha o mundo de hoje. Ele fez um furacão e tá fingindo que tá sendo tomado pelo furacão. Encerramos o vídeo assim, né? Porque eu acho que já tá muito doido. Se você gostou, não esquece de curtir, quer ver mais vídeos aqui, ó. Clica aqui, aqui. Um beijo na bunda, um beijo da sua vaca. E até o próximo vídeo. Fui!